E salve rapaziada, mais um vídeo pra vocês aqui no canal, o JC trazendo todo o vídeo pra vocês de Crossfire Mobile rapaziada, é isso mesmo, vamos curtir essa gameplayzinha aqui, que ficou bastante insana aí rapaziada, o final nem se faz então né tropa, vocês sabem muito bem que a parte da ranqueada é muito disputada né, no começo assim a gente dá aquele afogamento né, mas no final sempre tudo dá certo rapaziada, então já fica, vamos curtir essa gameplay aí entendeu, não vou falar muito, mas deixa o like aí, se inscreve no canal, nos comentários aí, me dê sugestões de vídeos sobre Crossfire que vocês querem ver tropa, fechou, tamo junto, já se inscreve no canal do meu parceiro Big School que vai tá na descrição tropa, essa bala aí, olha essa bala, peguei já, esquece, rapaziada, só pra lembrar que meu fone chegou, era pra me ter pego ontem, só que eu esqueci de pegar ontem, só vou conseguir pegar o fone hoje, por volta de de nove, oito e meia da noite rapaziada, aí já vou gravar um vídeo e mostrar pra vocês como é que é o fone, próprio pra telefone, tomo, e enterrei essa bala, confesso pra vocês que eu tô um tempinho sem jogar, tava sem net rapaziada, aí sabe como é que é né, o cara me colocou pra dançar aqui família, ele deu sorte que eu errei o botão aqui de pular, Tchau, tchau. Já pega, esquece Essa cara que ela é muito boa, eu gosto dela, mas ultimamente ela tá demorando muito pra matar, não sei o que que tá acontecendo não, aí Tom Mayf, que feio isso, toma também, bicho. Pega esse cara logo aí, coisa feio, aí tá, gostei dessa, desse negocinho quando mata aí ó, que aparece na frente, dois, três, relaxa que a gente vai virar esse jogo aí, vai ser uma virada histórica rapaziada, vai vendo. Tchau. 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 saindo uns ruídos muito feios, aí pra não deixar vocês verem isso aí no vídeo, que ninguém quer ver isso aí, né? Ouvir no caso. Aí eu fui e tirei, coloquei um sonzinho de fundo e narrando de vez em quando assim, pra não ficar aquele clima chato, mas também não atrapalhar vocês, ficar falando muito igual um papagaio. Mas bora aí, bora aí, vai vendo. Sete minutinhos já, rapaziadinho, ó. Já pegamos primeiro já. Primeiro é entre aspas, né? Mas 4x4, tropa. Tá 4x4 aí, ó. Já pegamos mais um. Fácil. Enquanto isso, eu vou marcando a C4, ó. Vou marcando a C4 aqui. E não vou deixar ninguém, ninguém chegar perto. Quem chegar, vai escutar barulho. A visão foi cuidado. Se passar perto, vai escutar barulho. Olha essa rajada que eu dei nesse cara, mano. Nenhum dano foi quando. Agora que começou a contar. Já vem barulhando já, ó. Macete é esse. Já vem barulhando, filho, ó. Pronto. Toma HS, filho. Esquece. Rapaziada, esse é o convite que eu vim trazer pra vocês aí, fechou? Se inscreve no canal, deixa aquele like pra fortalecer. Tamo junto aí, rapaziada. É nóis. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.